Foi na PR-475 entre Francisco Beltrão e Verê, perto das 5 horas da tarde do domingo. Esse carro com placas de Francisco Beltrão seguia pela rodovia quando o motorista perdeu o controle da direção, saiu da pista e bateu em algumas árvores. Nele estavam quatro pessoas. Elas foram atendidas por equipe dos bombeiros e SAMU e encaminhadas ao hospital em Francisco Beltrão.